Música Bem vindos a mais um episódio de Terra Firma Craft Cadê os meus cavalos véio? Esse aqui já tá domado né, já tá domado Então deixa ele por aí Eu tinha botado uma... Um negócio que ele tá pulando pra fora Do negócio Eu tinha botado uma... Uma corda nele, só que ele foge Não adianta Vamos ver, os crops não caíram Que notícia ótima Que notícia ótima E ainda tem várias coisas maduras que eu posso colher Nice, nice, nice Essas coisinhas novas Esse aqui eu não aprendi ainda, velho Eu não consigo fazê-las ficarem minhas amigas Isso é uma parte chata E todas as minhas vaquinhas já estão minhas amigas Então agora, quando estão com Com esse negocinho branco em volta do coração Eles não ficam mais Eles já são domesticados Vamos dizer assim E não diminui a domesticação Então eles sempre se lembram de mim Até você conseguir o coração branco Continue alimentando Depois dá pra você deixar mais tranquilo Bom Então quer dizer que eu posso tirar leite da vaca Depois eu vou tentar tirar ali Vamos voltar aqui Porque eu estou com... Vamos ver um negócio Que eu preciso fazer na realidade Uma coisa que eu preciso fazer Eu vou fazer bronze agora Eu preciso de um piqueaxe novo Pra continuar pegando aquelas casseterites Então eu preciso de 90% de copper e 10% de tin Que é casseterite Aqui essas unidades que são 150 Então 10% tem... 150% Desculpe 10% 150% 165% 165% 180% E aqui tem 205 unidades de copper Cada uma tem 15% Então faça as contas 15 vezes 13% 205% Eu acho Eu tenho quase certeza 30... Não, não 195 195 de copper Então Tem uma variação E essa variação vai dar É de 8 Você precisa de 8 a 12% de tin Então eu acho que vai dar certo Se eu botar 2 aqui 2 aqui é 20 unidades 10% de... 200 unidades aqui 10% de 200 unidades são 20 Então eu tenho 20 unidades de casseterite aqui Essa aqui é a contagem Mas como é 195 Vai ter uma pequena diferença Mas eu acho que vai dar certo Então eu vou botar vocês aqui Para me fazer Vai dar para fazer 200 unidades Vai dar para fazer 200... Vai, vai dar para fazer 200 unidades Então eu vou conseguir Fazer 2... 2 acts 2 materiais que eu quiser 2 ferramentas Ferramentas que eu quiser E nesse caso Eu vou utilizar Vou fazer 2 pickaxe Eu acho É, vou fazer 2 pickaxe Tá, vamos aqui Preciso de uns sticks Será que eu tenho stick aqui? Não, não tenho nenhum stick aqui Eu acho que os sticks estão todos lá na minha casa principal Hoje a gente vai falar sobre Charcoal Peach Vamos continuar no Clima Tutorial É os meus vídeos, é no Clima Tutorial Não adianta É o que eu sei fazer Então hoje a gente vai brincar um pouquinho de Charcoal Peach E o Charcoal Peach No... Pou Aê, nice Pensei aqui até alguma surpresa O Charcoal Peach No Terra Firma 0.79 Que é esse delicioso patch Que a gente está agora Do Terra Firma Mudou Tá Então Está bem diferente Está bem mais fácil Bem melhor Bem mais atrativo Está muito legal Está muito legal Eu recomendo Charcoal Peach Ficou mais fácil de fazer Você pode fazer de vários tamanhos Eu não me lembro o tamanho máximo Eu acho que Se eu não me engano 32 por 32 Eu não sei Postem aí Eu não gosto de ver muito Porque eu gosto de perguntar para vocês E vocês postam As respostas que eu estou perguntando aqui Aí No chat E ajuda Ajuda todo mundo Como eu não estou fazendo um tutorial Aqui de Terra Firma E tal Eu posso Eu posso errar E deixar para vocês me ajudarem Isso é uma Boa interação com vocês Eu gosto de fazer isso E vou fazer E zaz Então Postem aí Qual é o tamanho máximo Do Charcoal Do Charcoal Peach Que você pode fazer Ei, ei, ei Não me assusta Que você pode fazer Nesse Terra Firma novo Tá Aqui temos bastante madeira Eu acho que eu vou fazer Duas viagens Nessa de madeira Vai ser um trabalho chato Que eu vou ter que fazer Aqui agora Eu tenho ali Uma casinha Que eu já tinha preparado Ela é 5x5 Essa casinha Tá Eu não vou utilizar o tamanho máximo Porque eu não tenho madeira Para tudo isso também Né, gente Eu vou ver o máximo Que eu posso fazer aqui Então eu vou deixar Será que eu vou ter madeira Para tudo isso? Essa que é a pergunta Então você coloca Então você coloca as suas madeiras Shift Botão direito Para colocar os logs Assim E encha Encha Todos eles De log Deixa eu ver aqui Acho que está tudo cheio Aqui Então eu vou fazer isso aqui Eu acho que fora da câmera Tá Fora da câmera Para tentar conseguir o máximo Eu não sei quanto de altura Que pode ser Mas eu vou tentar sim Vamos ver se vai dar Eu acho que eu botei todos aqui Já, né Já É um trabalho custoso Você pegar todas as madeiras De árvore Charcoal você precisa muito Então é um trabalho Que tu vai ter bastante No terra firma Pegar muito Botar muita madeira Aqui dentro Do seu pitch E transformar Isso tudo em charcoal Porque O que eu quero fazer agora Os trabalhos de metais Mais Mais avançados Do terra firma Requer charcoal Para fazer Não pode ser com madeira Tem que ser com charcoal Então a gente tem que fazer O charcoal pitch Não tem o que fazer Não tem para onde fugir Não tem para onde fugir Será que eu Isso aqui Eu vou cobrir de dirt Ali Eu acho que não vou ter madeira Para tudo isso Então eu vou cobrir de dirt Aqui alcanço Alcanço Dá para você só Clica com a log na mão E clica ali Com o botão direito comum Ele já joga log ali dentro Mas eu prefiro abrir E jogar assim É a minha preferência Então eu vou cortar para 18 O famoso corte Para a câmera 18 E vou terminar De botar todas as logs Essa linha de log aqui É toda de sequoia Aliás Deixa eu ver Se eu estou podendo fazer A farm de madeira Que eu quero Eu estou na Na busca Dessa resposta Mas eu acho que a resposta É não Vocês podem ver Que aqui Não tem frutinhas No inverno Nenhuma delas Está nascendo Uma do lado da outra Antes nascia Uma do lado da outra Quando você quebrava uma Você quebrava toda Essa área aqui Inteira Com bom axe Sabe Você quebrava toda Essa área inteira O axe se quebrava Era melhor que sequoia Sabe Para você pegar madeira Mas eu acho que eles Nerfaram isso Então as Douglas Fear Não estão nascendo Mas uma do lado da outra Que pena Eu tive um trabalho Do caramba Para conseguir todos Esses saplings Eu andei Naquela parte Lá de cima Fiquei alguns dias Subindo em bloco Subindo em abóbora Que é o bloco Que eu uso Para subir E tirando Clicando Com o botão esquerdo Para tentar tirar Saplings Das árvores Foi muito xarope Foi muito xarope E todo esse trabalho Para que? Para nada Nada Tá Então agora Eu vou Botar Todas essas madeiras aqui Fazer o corte Para 18 E a gente escrever Já já Corta para 18 Estamos chegando Estamos chegando No fim Estamos chegando No fim Nice Eu acho que aqui Eu vou precisar De uma porta Tá Aqui eu vou precisar De uma portinha Vamos ver aqui O que eu tenho De porta Eu acho que porta Pode ser feita assim Pode né Uhum Eu já tenho A minha A minha tocha Aqui Deixa eu ver Vamos botar Essa porta aqui Vamos abri-la E vamos testar Esse carinha aqui Eu vou jogar aqui Tá Hum Bom Tá cheio Só tem um espaço Aqui em cima Eu acho que não vai Influenciar não Vamos ver Ah é lá Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vamos ver Aqui dá pra me ver Aqui assim Eu acho que tá funcionando Já hein Ah é Queimou minha porta Ah é Vai queimar Esse log aí também Vamos pegar Uma pedra rápido Vamos pegar Umas dirt ali Umas pedrinhas Pra cobrir Cara O negócio que eu fiz Ih já tá pegando fogo O negócio que eu fiz ali Já deve ter até esfriado Véio Vamos ver se eu consigo Fazer o pickaxe Bom Bom Pronto Trancamos Tá Tem que ser bem abafado Tem que deixar bem quente lá Vamos correr aqui Pra ver se eu consigo salvar Esse carinha Já tem tanto tempo Que eu acho que já até Solidificou o negócio Não Ainda tem Rapidinho Ah rapidinho Cadê os meus negócios Não Será que eu tenho o de pickaxe Eu acho que não tenho o de pickaxe Eu tenho que ter o de pickaxe Tenho o de pickaxe Vamos rápido Eu tenho pelo menos um de pickaxe Vamos lá Vamos retirar Ai não E vamos retirar o que mais Pera aí Mais um O que que eu vou escolher Pedra Papel Tesoura O que que é isso daqui É o Roy Vamos pegar O Hammer Vamos lá Eu acho que vai dar tempo Tá Vamos se acalmar Eu acho que vai dar tempo Vou fazer o Hammer Hammer vai funcionar também Pro meu forte Daqui pra frente Então vou fazer um Hammer Um Hammer de Bronze Que o Hammer de Bronze É o P Esse restinho Que você tirou Você pode retirar ele sim Tá Você retira com o seu molde De cerâmica Um molde de Aquele molde lá Aquele molde que eu não me lembro O nome Aí Nice Legal Eu já posso retirar esses daqui Agora tem um Pickaxe E um Hammer Nice Pronto Pickaxe Agora eu posso voltar lá E minerar aquele resto Daqueles Casseterite Mas eu não tô muito Feliz com aquele Aquele veio Parece que é daqueles Veios ruins Sabe E esse carinha aqui Você pode guardar ele no baú Eu não tô muito feliz Com aquele negócio De Casseterite Vou te dizer É bem pequenininho Pelo que eu vi Sabe Não é daqueles OP Eu acho que tá funcionando Ali dentro Vamos deixar E vamos ver O que vai acontecer Em algumas horas Eu não sei O que eu posso botar Acho que porta Queima Qualquer coisa Que eu for Eu acho que para De ser fumacinha Ali em cima É a hora que eu sei Que tá pronto E não vai ter barulho Então é a hora Que eu sei Que tá pronto Eu acho Que enquanto isso Ficar pronto Vamos falar um pouquinho De Ah não vai ter Como eu falar um pouquinho De Vamos falar um pouquinho De Ford Existem Os metais São Divididos Deixa eu pegar meu hammer Eu vou pegar esse hammer Mas se você não tiver Um hammer de metal Você pode fazer com Um hammer de pedra Que vai funcionar Metais Metais são divertidos Em tiers Tem metais Tier 0 Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 T5 T6 Tá Vamos ver Aqui já dá para mostrar Metais É que eu estou na página 11 Vamos ver Anvil Pelos anvil Dá para a gente ver Copper é tier 1 Bronze é tier 2 Se eu não me engano Iron é tier 3 E daí Steel é tier 4 Se eu não me engano É assim Depois eu vou escrever tudo Eu estou falando tudo errado Quem deve estar acompanhando Deve estar falando Não é melhor Não é assim É que eu não me lembro Gente Então eu vou escrever Aqui na parede Para me lembrar Dessas coisas Das porcentagens Tudo Eu vou botar plaquinhas aqui Que nem eu fazia antes Porque isso facilita demais Não tem como eu lembrar tudo Então E são divididos por tier A mais baixa tier A mais baixo nível De metal É o copper Que é o cobre A mais alta tier É red steel É o aço Aço vermelho E aço azul Então é neles Que eu quero chegar Mas para isso Você precisa passar Por muitas etapas Você tem que passar Pela tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 Tier 5 E a tier 3 E a mais baixa tier É o anvil É a bigorna Tem vários tipos de bigorna E a bigorna de pedra É com ela Que você se começa Bom Você coloca uma gabro Na sua forma De stone A forma comum Que eu já mostrei para você Você tem que quebrar em volta Para dropar Essa parte aqui Não tem como você Escavar ela Com pickaxe Você tem que cavar Todas as pedras Que estão em volta Daí ela cai Daí você pega ela E a gente põe Um hammer Clica no botão direito No hammer aqui em cima Tá Tu pode ver Que ele deu uma descida ali E agora Você clicando de novo De novo De novo Tá Cliquei 3 vezes Abriu o guy É esse o carinho Que você vai trabalhar Até o final do jogo Tu vai ver Essa tela É a sua tela De metais O hammer Você coloca aqui E aqui tem outro Espacinho Para você colocar Flux Flux É o seguinte Flux Você vai precisar De Vocês já sabem O que é Flux Se vocês viram Os outros episódios Mas eu vou mostrar De novo É limestone Flux Você pode fazer Com quatro tipos De Tipo de pedra Limestone Shalk Marble E o último Eu não me lembro Eu não me lembro Se é diorite Ou dolomite Eu não me lembro Qual que era Tá Fiz aqui Bastante É só você botar aqui Virou Flux Vamos recolocar Vamos ver quantas vezes Você precisa clicar Uma Duas Três Três Clica três vezes Com o botão direito Até vir E o Flux Você coloca aqui Flux aqui Serve para colar Metais Isso aqui Eu acho melhor Explicar Quando eu puder Fazer Quando eu puder Fazer Então vou fazer o seguinte Eu vou precisar cortar Não adianta Eu vou ter que esperar Que ele ficar pronto Para mostrar para vocês Como é que eu vou fazer Esse negócio de metais Então é o seguinte Eu vou fazer um corte Para 18 E eu vou Agora Ir para o meu Veio de casseterita Aqui Tá Para pegar o máximo Que eu puder De casseterita Para me fazer Uns alóizinhos Umas misturas de metais Eu preciso fazer bronze Está vendo que Esse bronze piqueaxe Aqui não é igual Copper Copper é tier 1 E bronze é tier 2 Então eu consigo fazer Até o bronze Você consegue fazer Ali sem um anvil Você consegue Cozinhar ele Fazer a mistura Cozinhar ele No seu vaso De cerâmica E colocar ele aqui Depois Depois da tier 3 Já começa É o iron É o ferro Então o ferro Já precisa de uma Grande preparação Para fazer E você só vai poder Fazer ele no anvil Então é preciso Você Crescer Fazer os anvios Você primeiro Começa com o anvil De copper Você vai fazer o anvil De copper Para fazer o anvil De bronze Eu não tenho Mesmo eu sabendo Como fazer o metal Eu não posso fazer O anvil de bronze Sem o de copper Então é por isso Que você precisa Do anvil de copper Antes Você vai ter que passar Por todos os anvios Você vai ter que ter Todos os anvios Essa aqui é a realidade E para fazer o anvil De copper Você precisa Daquele anvil De pedra Que eu tenho ali Então você tem que Passar por tier 0 Primeiro É muito legal É muito legal Terra firma É muito legal Ele te força Você A hardcoreizar O negócio A você fazer Bem no hardcore Então eu vou Vim aqui para baixo Sem nenhum Tipo de proteção Ah Eu vou ter que voltar Lá e buscar Né Véi Tem que buscar O meu Os meus pilares De sustentação Então eu vou Ficar um pouquinho Afk aqui Trabalhando fora da câmera Vou tentar pegar O máximo de caceterita Que eu quiser Eu não preciso De muita caceterita Mas eu preciso sim De algumas Então eu vou tentar Sei lá Pegar ali Quatro stacks Vou encher um vaso De caceterita E já volto Para isso eu vou precisar De meus pilares De sustentação É isso daí Então corta para 18 E eu já volto Com algumas coisas Bem legais Com o resultado Aqui Desse carinha Bom Eu acho que agora Está pronto Eu peguei algumas caceteritas Mas não foram muitas Aquele veio ali Deixa eu desejar É Eu aposto Que você riu Bastante Da minha cara Esse episódio todo De eu fazer No charcoal pitch Errado Eu vou tentar Uma nova Eu não sei Quais foram as mudanças Eu achava que dava Para fazer Daquele jeito Mas não deu Então eu perdi Toneladas De madeira Toneladas De madeira Ainda bem que eu tenho Uma grande Floresta Para eu pegar madeira O negócio é o seguinte Eu fiz ele 5x5 Só com 2 de altura Vamos testar Dessa forma Com 2 de altura E eu vou alimentar ele Com a tocha Aqui por cima Vamos ver se vai ter Modificador Se vai Dar um resultado Diferente Dessa vez Então vamos jogar ali Pão E vamos Cobrir Tá Então está bem diferente Ele só tem 2 de altura Agora as logs E ele tem 5x5 Vamos ver se agora Ele vai Tomara que vá Tomara que vá Eu estou precisando Bom, agora eu vou Ficar aqui um tempinho O FK E já volto Com o resultado desse cara Vamos ver se agora Deu certo Provavelmente se der errado Você já está rindo Da minha cara Agora Falando Emília Neko Você já perdeu Mais toneladas De madeira Você perdeu 50 stacks De madeira Eu acho que é 50 5x5 25x2 50 Ah E da outra vez Eu perdi 75 Só Tá Então não dá nada Eu tenho um negócio aqui Estou um pouco Me lixando Para você Pode zoar à vontade Ah Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai dar certo Dessa vez É isso daí Corta para 18 Bom Até que enfim Eu consegui Consegui fazer O problema É que eu não tenho Mais madeira Para mostrar Para vocês O processo Mas eu vou falar Como é que foi o processo O negócio é o seguinte Você coloca madeira Enche de madeira Em todos os lugares Não pode deixar Nenhum lugar Faltando madeira Até no topo Daí quando A madeira vai estar Aqui A última madeira Vai estar aqui Nesse buraco do meio Ou no buraco Que você escolher Aqui em cima E você vai Ela vai estar Até aquele nível Ali daquele bloco De baixo Tapado Sem buraco nenhum Daí Você joga Uma tocha E ela vai começar A pegar fogo Daí você tampa Esse negócio O importante É você não deixar Nenhum buraco De ar Nenhum bloco De ar Ali dentro Do negócio E aí Sim Funcionou Até que enfim Depois de vários testes Mudou né Não está igual O Terra firma Antigo E agora Eles mudaram Se fizeram Isso aqui Acontecer Você não pode Deixar nenhum Buraco de ar Mas ficou mais legal Não precisa daquele negócio De fire pit E jogar um negócio Em cima Ficou bem mais fácil Do que antes O problema É que não dá Para botar portinha Que nem antes Que nem a gente fazia Eu não sei Talvez dê para fazer Uma outra coisa Mas vamos ver Depois vou fazer Alguns testes No futuro Bom de qualquer forma Eu vou tentar fazer De novo Nos próximos episódios Quando eu for Ficar precisando De carvão De carvão vegetal Eu faço mais uma vez Só para mostrar Para vocês O processo direitinho De como colocar Os negócios Quando eu for precisar Mas eu acho que agora A quantidade Que vai gerar Aqui de carvão Que eu tenho De carvão Aqui Vai me abastecer Por vários E vários episódios Mas mais para frente Você vai precisar Muito mais que isso Muito mais que isso Quando você chegar Na terra Na era do aço Você vai precisar Muito mais que isso Bom, mas é isso O episódio está grande demais Vou terminar Esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe um like Favorito Tudo mais Se vocês gostaram E a gente se vê No próximo episódio De terra firma No próximo episódio De terra firma Provavelmente Começar a trabalhar Com Com as forjas Para a gente começar A forjar nossos metais E dar início A era Dos metais É isso daí Eu falo para vocês E até o próximo episódio Eu falo para vocês Eu falo para vocês Eu falo para vocês